E aí Eita quebrou Amor Estamos a zero dia Sem incidência Sim, velho Que bom Eu acho Eu não consegui o mar Esse dia é aqui dos dois lados Obrigado. Minha sensação é muito estranha. Vai lá na cara de raiva, Sofia. Vai machar a sua boca. Vai. Ah, sangue de verdade. Música Qual o sentimento quando tá com a nós? De morte mesmo. Vai lá, hein. Tem uma dupla camada de proteção. Vai agando família. Você vai tá toda enterrada. Cara, isso aqui é muito pesado, mano. Eu tô começando a ficar preocupada. De que eu não vou conseguir. Mais pra cá, Marcão. Ai, não. O Pedro vai dar o rec e a gente vai fazer, entendeu? Pra você não ficar muito tempo sem respirar. Não. Prende o ar e vai soltando pela boca. Peraí, peraí, peraí. Ai, cara. Foi muito aflitivo, gente. Vocês não tem noção. Ai, cara. Foi muito aflitivo, gente. Vocês não tem noção. Desaparecida. Desaparecida. Desceu. Colocando água no outro. Música 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 Tá... Ela está até buraco. Ela está até buraco. Música 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 Tchau. Tchau. Tchau.